Seguinte, mas hoje aqui é de Kindergarten, dessa vez nós vamos fazer aqui a nossa missãozinha da nossa professora, correto? Beleza, então a gente tem que ser roubado pelo Bugs, eu vi aqui, e a gente tem que ser roubado pelo Bugs pra começar. Pra gente ser roubado pelo Bugs, eu pesquisei, porque não tem como eu adivinhar isso, a gente precisa de pelo menos 7 dolarzinhos, ok? Dá pra farmar dinheiro facilmente, agora que eu tenho o item da Flor, que a gente fez a missão da Cindy, se eu não me engano. Vamos para o Kindergarten, yeah! É, eu cheiro o dinheiro. É, alguém tá carregando mais do que 3 dólares por aqui. Oi criança, tô carregando dinheiro? Sim. Me dá o dinheiro, beleza, então tem que dar o dinheiro pra ele. Agora não conte pra nenhum professor sobre isso, ou você pode sumir que nem aquele Billy. Agora eu vou lá contar pra professora. Contou, ele... Aham. É legal? Ok. Então a gente tem que ir lá, e a gente vai tretar com ele até ele começar a me bater. Que já aconteceu no último episódio. Ah... Uhum. Ah, seu pai! Seu... Ah, não sei, eu vou te matar. Mas agora a gente pode chamar pela professora. Beleza. Uhum. Ah, ele tá certo. Nossa, ele tá certo? Meu Deus, ela falou que o pai dele não vai voltar. Meu Deus, que absurdo. Eu vou ter... Aliás, eu vou ter o zelador pra te carregar. Mais, mais. Vai! Rato estúpido. A gente podia ser amigo se você não me ratear. Ok. Acho que a gente consegue isso aqui. Aham. Tá bom. Beleza. Então a gente tem que... Falar com a professora, correto? Pelo que eu vi agora, a gente vai precisar... Aham... Beleza. Então a gente vai precisar comprar um bagulho aqui do monte. Vamos comprar... Ah... Um voice recorder. Dois cinquenta, eu quero. E o que a gente vai ter que fazer aqui? Não preciso de mais nada. Beleza. O que a gente vai ter que fazer aqui? É... Aham. Beleza, eu tenho que... Beleza. Nossa, o bagulho não é necessário? Não. Ah, peraí. Ah... Por quê? Se não parece... Tenta. O que você vai fazer? Estupro! Beleza. O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Ah, tá. Aham. Ah, não. Ah, vocês vão para o escritório do diretor. Fim da história. Isso é tão injusto... Aliás, isso é tão injusto... É, é. Diga isso para o... Principal, no caso, né? Que é o diretor. Desculpa. É, desculpa, Bugs. Mas você tem que sair. Você não me deixa escolher. Ah, o que agora? O que esses dois estão fazendo aqui? Ele ia então me estuprar. Ah, ótimo. Bem, Bugs. Eu acho que... Você tá... Easy dessa vez. Você tá... Você vai sair dessa... Você vai se safar dessa. Sai daqui, seu bostinha. Eu vou te ver no recesso, parceiro. Ok, vocês dois. Vamos terminar com isso. Então você está... Você tá usando o seu amigo aqui de te estuprar. Aham. Eu vou assumir que você vai negar. Tá correto? Sim. Eu... Eu gravei... Trouxas. Mas... Mas ele... Ok, ok. Ele começou. Ele disse que eu fui grossa. Não é bom o suficiente. Acho que eu vou... Gostar de não ter você... Na minha escola por um momento, sim. De... Eu vou ficar com isso aqui. Então eu posso... Com isso aqui. Ficar com isso? Não. Agora... Por que você não volta pra escola? Acho que você perdeu bastante tempo de aprendizado hoje. Aliás... Ah, você voltou? Cadê a Sandy? Qual a sua punição? Nada. Eu tinha prova. Então isso significa que ela já era. Ah, que ótimo. Eu... Que horrível, mano. Esse... Eu tava tão doente de ouvir aquela bosta... Aquelas bostas que ela falava. Ok. Ah... Tá, ainda tem... Mais tempo... Pra se livrar do Bugs. E o Jerome? Hum... O que você não pega? Eu posso... Ok. Beleza. Tem que pegar o bagulho do Jerome, correto? Ah... Ah... E agora? Calma aí. Não. Opa. Você roubou? Sim. Por que não? Tem algo legal. Então eu preciso de alguma coisa legal. E aí a gente tem um problema, né? Tá. Pelo que eu vi aqui, eu preciso de um ioiô. Então eu vou comprar aqui um ioiô. Um real. Ótimo. E tamo com um zero aqui. Não preciso de mais nada. Beleza. Então a gente pode vir aqui, ó. Ioiôs. Tá bom. Aham. Ele... Tá. O zelador... É, olha. É. Como é que pode ser a voz dele? Ah, vai ser assim, tá ligado? A voz dele. Ele vai falar assim. Sabe aquele zelador trouxa? Então. Ele roubou o meu... Meu laserzinho de apontar. Diz que era... Muito brilhoso e... E brilhoso pros olhos dele. Acho que eu preciso de você pra recuperar. O que eu faço? Quando você estiver pronto, eu vou te dar um hall pass. Ahm. Ah, ok. Então a gente pode vir aqui, ó. Ah, beleza. Então a gente pode dar isso aqui pra professora. E expulsar esse bosta também. Aê. Demos. A gente já passou sobre isso. Você não pode roubar os hall passers do seu pai. Ah, ele é filho do diretor? Ok. Ah, você me dedurou pra professora? Cara. Sim. É. Ele dedurou. Ele é um bom rato. Não me chama disso. Não. Porque é o que você é. O ratinho especial da professora. Assim como o Jerome é... É o cara suspendo da professora. Ah, por favor. Mano, eu pensei que isso era legal. Eu era. Na real não era. Ok. Eu joguei duas estrelas. Beleza. Beleza. Meu pai vai me matar. Ok. Just befriend a little weirdo. By the time reset starts. Beleza. Eu vou ter que ficar criativo. Preciso ganhar... Vamos ser amigo. É isso? Tá bom. Vou comer o nugget. Agora eu tenho que lembrar do sabor do nugget. Aliás, a voz dele vai ser assim. Agora lembre do sabor do nugget. A gente vai... Comer junto no almoço. O nugget vai ver você lá. Beleza. Então eu acho... Que eu posso... Passar aqui, correto? Ok, crianças. Ok, crianças. Como é que eu vou dar? Ok, crianças. Essa... Esse é o sim do lanche. Vamos para a cafeteria para... Vamos. Ok. Ahm... Ok. Ahm... Tá. O desolador não consegue nem soletrar bem. Tá, beleza. Então a gente tem que deixar alguém... Com... Com trabalho. Ok. Nugget, tá? É... Muito feliz que você voltou. É... Diga para o nugget. O nugget que você comeu era muito bom, não era? Sim. Você não conseguiu... É... Sentir a... A... Veneno? O quê? O nugget... Envenenou o nugget. O que é isso? É... Eu vou morrer? Ah... Talvez. Isso depende do que você faz agora. É... O bugs... Acabou de... Toca a coisa em você. Sim. Ele faz isso todo dia. Mas hoje o nugget tem... Veneno. E você vai envenenar o nugget... O... O bugs... O bugs para o nugget. Por que iria? Porque o nugget também tem o atidoto que vai salvar. Aqui está outro nugget. Beleza. Beleza. Então eu tenho que... Hum... Beleza. Então agora a gente tem que... Falar aqui com o nugget. Eu tô vendo um guiazinho aqui, tá? Eu preciso que você... Come. É um nugget. Ah... Eu posso ver. Ah... Por que eu comeria algo que você me deu? Que você é pobre e precisa da comida? Porque você parece um bosta. O quê? Quem disse que eu sou um... Quem disse que eu sou um bosta porque eu tava comendo um nugget? Quem será que ele gosta mais? Ele sempre senta... Ele sempre... Ele sempre senta perto da Cindy, né? O quê? A Cindy acha que... A Cindy não acha que eu sou... Aliás. A Cindy não acha que eu sou... Um... Babacão. Sei lá... Que quezinho que eu sei esse. Ah! Me dá um nugget. Mostrou. Ok. Agora eu tenho que pegar um Tiddle também. Sim. Olha que pena. Ele vai morrer. Ótimo. Mano, a professora querendo ferrar os alunos é muito bom. Beleza. E agora? Ah... Ah, então... Tá, só falta esse aqui pra gente se ferrar, né? Ou dá pra ferrar o Nuggets também. Não sei. Calma aí. Ah... Acho que pode deixar ele puto. Daí ele vai matar... Um monte. Da hora. Então a gente se livrou de todos. Que tem. Daí só vai ter uma maçã. Ou seja, acho que não vai mais dar, né? Beleza. Daí ele vai matar... Como é que pode ser a voz dele? Deixou isso ser uma lição pra você... Ah, pra... Pra você sobre corrigir as pessoas. Aí. As lições foram aprendidas. As linhas foram desenhadas. Ótimo. A gente botou todo mundo em... A gente botou trabalho em todo mundo, né? A gente deu trabalho pra todo mundo. Você é uma boa criança pra... Pra, no caso... Me deixar saber que aquele pequeno monstro... Está... Aí corrigindo todo mundo. Essas crenças de hoje em dia, sim. Beleza. Ah, então a gente tem os óculos. Ok. Agora, com esses óculos... Hum... Ok. Agora a gente tem que... Pedir pra senhora do almoço. Não. Eu não quero. Google. Google. É... Eu posso ir pro banheiro? Ah, talvez você pode... Você pode fazer... Ah, então a gente pode dar isso aqui. Ah, beleza. Então a gente deu o bagulho pra ela. Pra ela deixar a gente no banheiro. Beleza. Aham. Ok. Agora a gente tem que ir para... O principal door. Eu não sei se essa aqui é a porta do... Ok. Oh. Acho que esse aqui é o principal door, né? Que no caso a gente tem que ir ali no principal door. Aham... Beleza. Esse aqui é pro closet. Aqui é... Ah, ela tá ouvindo, cara? Ah, beleza. Eu vou falar. Lily was... Ela tava... Ouvindo você. Eu baixei pra deixar você saber. Sei que foi você. Ah, então... Ela tá... A Lily... Ela se falou... Ah, sei que foi você. Daí ele. Eu tô ficando muito puto com essa lady. Vem pra dentro. Agora. Ou seja, ela tá tentando acusar ele de que ele fez algo pra acabar com o irmão dela, correto? E sumiu. Por favor, me dê uma licença. Agora a gente pode ir pro... Caraca! Matou também! Ok. Não sei de nada. Então, beleza. A gente tem que vir agora. Pra cá. Ok. Agora, para o recesso... Eu sou muito bom, né? Não, mano. Nossa, eu sou muito bom. Eu sou sensacional. A gente ganhou várias estrelas. Ahm... Ok. A gente tem que reiniciar, então. Eu tenho que falar pra ela que é... Eu... 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 Eu não sei exatamente. Muito bem feito. Você conseguiu a Lily, o Monty e o Bugs. Isso é muito da hora. Você conseguiu três estrelas. Sei lá. Excelente. Você vê aquele buraco que ele tá... Que ele tá ficando lá? Ele tá cavando ele por alguns dias. Eu tenho certeza... Que ele... Já foi... Hã? Sim, eu estaria interessado se não fosse muito perigoso. Infelizmente, eu não tenho como... Ok. Beleza. Por que ele não confia em você? Ele pode ser feio. Ele pode ser estranho, feio e... Perturbado. Mas ele é só um carinha estúpido. Ele sabe que eu tô... Querendo... Mas ele é só um pouco idiota. Um pouco. Ele sabe que eu tô... Indo atrás dele. Então, o que que eu posso fazer? E... Eu preciso que você... Entre no buraco e encontre algo. Não precisa ser muita coisa. Só qualquer coisa que a gente pode usar pra deixar... Ele com trabalho. Eu não sei. Só sei que... Tem alguma coisa lá embaixo. Só vai lá e encontra ele. Beleza. A gente tem que... Descer lá. Ok. Isso vai ser... Um pouco... Bizarro, né? Ahm... Eu tô pronto. Olha a quantidade de nuggets, mano! Agora a gente tá pronto. Por que você jogou todos esses nuggets no buraco? Pra gente não morrer. Ah, no primeiro episódio eu morri. Fui a aterrissar. Beleza. Pra gente não morrer. Os nuggets do nuggets são... Bem... Macios e... Como eles são gostosos. Agora, por favor, entre na caverna. Então a gente pode entrar. Ô, louco! Bem-vindo à caverna do nugget. Ahm... Contemple a sua nuggetidade. Por favor. Olha. Beleza. Mano, tem um cachorro morto aqui. É o que a gente precisa pegar. Tá morto? Sim. Provavelmente... Ah, então a gente pode pegar ele. Aham. Tá, então a gente pode voltar aqui. Eu tô pronto. Ok. Então agora a gente tem que mostrar pra senhora a apple gate. Só vai ter um. Um cachorro morto. Mentira. Ah, querido. Isso... Isso é... Isso é o cavalo. Isso é o cavalo. Isso é o cachorro da Cindy? Não, cat! Nossa, mano. Que perturbados. Que foi, senhora professora grande? Você matou o cachorro da Cindy? O quê? Não, o nugget nunca... Nunca... Faria... Não... Não nunca, mas o... O nugget é praticamente inofensivo. Não minta pra mim. O nugget não está mentindo. O nugget sabe que foi o... Zelador que matou o cachorrinho. Eu sei que era você. E morreu. Ótimo. Sabia que era você. Ó, meu Deus. Que bosta, hein. Me livrei de todos. Bem. Isso não foi como planejado, mas eu tô... Mas eu tô aliviada com o resultado. Você conseguiu outra estrela. Que isso? Tá completamente vazio. Sim. É... Você se livrou de todos os seus colegas de classe. E coletou seis estrelas. Agora você pode ir pra casa. O que eu ganho? É um passe do almoço. Eu posso usar a qualquer momento que eu quero almoçar com ela. Ok. É a minha forma de proteger os ratos. Da hora. Bem. Não tem mais ninguém. E agora? Ahn... Vou mandar pra casa. Ok. Então vamos. Ah, ela falou que me ameaçou de morte. Porque ela falou... Eu posso conseguir uma estrela dourada. Beleza. Então a gente conseguiu só 25 centavos. Só que de qualquer forma. O nosso vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. E... Olha que coisa, mano. Conseguimos... Mais um item. Que legal. Então é o seguinte. No próximo... É... Eu acho que no final da série eu vou tentar coletar esses cards de Monstermon. Que tão por todo lugar. Só que de qualquer forma. No próximo a gente volta e fizemos a quest da professora psicótica. Eu usei um guiazinho. Porque não tem como adivinhar assim muito bem. Só que... Só também pra conseguir dicas assim. Daí... Depois eu tento... Fazer sem adivinhar. Aliás... É... Adivinhando mesmo. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau.